Pois bem minha gente, acabei de receber alguns produtos da nossa loja parceira que é a Banggood que vocês muito provavelmente conhecem, é uma loja super confiável lá da China que muita gente inclusive está deixando de comprar muitos smartphones aqui no Brasil para importar porque hoje por causa desse problema de pandemia, o dólar em alto está compensando mais importar do que comprar no Brasil alguns produtos obviamente, mas outros produtos ainda é legal comprar aqui no Brasil porque chega muito mais rápido a gente sabe que os produtos da China, por exemplo, esses produtos menores, eles geralmente levam um mês para chegar aqui no Brasil ainda que tem alguns produtos que levam menos tempo que isso, menos que 20 dias inclusive esses produtos que eu vou mostrar agora para vocês levaram cerca de 17 dias úteis para chegar aqui no Brasil eu vou mostrar eles agora aqui para vocês e se for do interesse de vocês, vocês vão comprar através dos links que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo confere mais detalhes a seguir E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone como vocês estão vendo aqui na segunda câmera tenho esse produto aqui que eu já tirei da caixa que é um ventilador portátil que vai ser muito interessante para algumas pessoas eu sei que para algumas pessoas não vai ser interessante já para outras sim, vai ser interessante tenho também essa caixinha que a gente vai mostrar agora para vocês mostrar o que é que está aqui dentro dessa caixinha e também vamos mostrar esses produtos aqui esses produtos aqui da marca Blitz Off vocês muito provavelmente já ouviram falar dessa marca, né? está ficando bastante popular porque tem muitos produtos está parecendo a chave da vida, né? com diversos produtos dessa marca sendo fabricados fone de ouvido, por ser inteligente, ventilador portátil tem várias outras coisas que eu nem lembro agora, né? tem muitos produtos da Blitz Off e tem muitos produtos chegando aí para eu mostrar para vocês também então vamos lá conhecer esses produtos mas antes de mais nada, se você é novo e gosta do nosso conteúdo que a gente traz aqui nesse canal vocês se inscrevam no canal para acompanhar outros vídeos e também deixe o like que é muito importante então eu vou começar mostrando aqui essa caixinha que vocês estão vendo aí esse aqui é o BWFYE3 que nome estranho para dar a um fone de ouvido pois bem, vocês estão vendo aqui essa caixinha desse fone de ouvido na verdade são esses aqui que eu já tirei da caixa já configurei, né? já conectei ao meu smartphone para fazer um teste uma coisa que me chamou a atenção nesses fones de ouvido é que ele tem umas luzinhas aqui, ó umas luzinhas, fica azul, fica verde, fica vermelha dependendo da situação agora que a música está pausada ela fica parada aqui, né? enfim, ele está conectado aqui mas essas luzes se intensificam deixa eu colocar aqui na caixinha que é a caixinha carregadora desse fone de ouvido eu não vou entrar muito em detalhes técnicos sobre esses produtos porque eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo que mostra todas as características desses produtos que eu estou mostrando aqui, tá vendo aí? na caixinha ele fica brilhando, pessoal olha só que legal ele fica brilhando olha só gostaram, né? então essa caixinha carregadora inclusive funciona como uma bateria extra porque ela tem entrada USB, né? normal e a micro USB então ela funciona também como carregador em um momento em que você tiver desespero e seu smartphone estiver recarregando tiver uma tomada por perto e você estiver utilizando isso aqui você vai poder utilizar como uma bateria extra aqui está apenas os guias e manastruções juntamente com o cabinho que você vai utilizar para recarregar então está aí esse fone de ouvido estou deixando o link de comprar na descrição do vídeo eu não vou falar o preço dele porque eu não sei quando é que você está visualizando esse vídeo então pode ser que eu fale um preço agora só que lá para frente o preço desse fone de ouvido caia e agora o que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, ó da Blitzwolf também o BWHL1 que é, na verdade essa pulseira inteligente que vocês estão vendo aí está meio de cabeça para baixo aí mas eu estou vendo funciona como uma mid-band só que essa aqui ela também mede a pressão arterial ou seja, pressão sanguínea o legal dela é que você coloca no braço igualzinha ao Apple Watch então as minas vão pirar nessa pulseira inteligente que é muito parecida realmente com o Apple Watch da Apple então deixa eu passar aqui os menus só para vocês conhecerem para vocês verem como é que funciona aqui está o batimento cardíaco que você vai medir os batimentos cardíacos tem o que mais aqui recursos de atividade de atividade física olha aqui se eu não me engano essa aqui é a pressão arterial que você pode medir também a pressão sanguínea também olha só mensagens player de música porque você pode controlar o Music Play do seu smartphone através do relógio se você conectar via Bluetooth deixar conectado constantemente ao seu smartphone você vai poder controlar o Music Play do seu smartphone está tocando a música lá você está escutando pelo fone você pode trocar de música pelo seu relógio que é muito interessante também então esse relógio aqui ele é muito parecido realmente com a Mi Band só que tem algumas funcionalidades a mais como essa questão do medidor de pressão cardíaca pressão cardíaca pressão arterial é a mesma coisa eu não sou médico não entendo dessas paradas não mas vocês entenderam vou deixar o link aqui porque aí vocês acessam o link desse produto aqui e vocês vão ver as características lá porque tem uma lista de características desse produto e você vai ver se o preço dele é interessante para você e se as características dele são interessantes para vocês também então está aqui esse produto também que é muito interessante agora sim agora a gente vai mostrar esse ventilador portátil que na verdade já tive essa caixa gigantesca que a caixa dele também a caixa só tem algumas coisas aqui na verdade tem aqui as manual instruções o cabo carregador também que você vai utilizar para recarregar o ventilador e na realidade esse é o principal destaque do ventilador porque você pode utilizar ele sem precisar conectar na tomada porque a maioria dos ventiladores hoje você tem que deixar conectado a tomada esse aqui não esse aqui tem uma bateria que dura por cerca de umas 5 horas 7 horas se você deixar na potência 2 porque na verdade ele tem 3 potências 1, 2, 3 e aqui é um modo que ele fica parando ventilando e parando ventilando e parando deixa eu ligar aqui aqui já mostra a capacidade da bateria no primeiro toque vocês estão vendo aí 4 pontinhos então a bateria muito provavelmente está totalmente recarregada aí eu clico mais uma vez aí o ventilador liga olha só é muito top isso aqui ainda pessoal a galera fica viajando quando mostra esse ventilador quando leva para algum lugar e ele levanta assim ele fica muito alto está vendo aqui não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas olha o tamanho desse ventilador eu acho que a partir daí dá para vocês verem mais ou menos como é que ele fica é muito legal porque ele é muito prático pessoal ele vira para cá vira para cima para baixo mano e o legal é que ainda você pode guardar o ventilador aqui fechou aqui pronto aí você pode levar para qualquer lugar e aqui está a robusta bateria dele que se eu não me engano é de 7 mil miliamperes hora então é um ventilador que se for do seu interesse eu estou deixando o link de compra na descrição do vídeo vocês vão visualizar as características desse ventilador e vão analisar se é interessante para você o preço e as características que ele oferece eu achei isso interessante porque tem alguns momentos que eu preciso ir para alguns lugares onde não tem ventilador eu preciso levar o meu ventilador e esse aqui é portátil eu não preciso conectar na tomada não preciso deixar ele preso ali grudado na tomada mas enfim vai depender muito da situação da sua situação e vocês vão analisar isso com base na sua necessidade e aqui ele também tem uma trava aqui você gira isso aqui e ele fica paradinho aqui aí você destrava e ele consegue se movimentar aí você trava de novo ele fica teso aqui está vendo muito legal ele só não vira assim para um lado e para o outro mas ele vira para cima e para baixo então está aí essa é a velocidade de um velocidade de dois você clica duas vezes mais um velocidade de três você clica mais duas vezes aí no último modo ele fica assim espera aí aí está vendo ele fica ligando e desligando está vendo nesse último modo aqui ele tem três velocidades e claro se você deixa na velocidade um para alguns momentos ali a bateria vai durar muito mais tempo ele vai ter uma autonomia de bateria muito maior que na velocidade dois ou na velocidade três na velocidade três eu percebi que leva cerca de quatro a cinco horas no máximo para a bateria descarregar completamente pois bem pessoal então esses são os produtos que eu queria mostrar para vocês neste vídeo claro que eu estou trazendo mais produtos aí que talvez seja do seu interesse então por enquanto são somente esses três produtos volto a dizer que eu estou deixando um link na descrição do vídeo o link de compra o link também que você vai analisar as características desses produtos que eu mostrei aqui e é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço se você gostou do vídeo não deixe de deixar o seu like um abraço e até a próxima